Vamos chegar nesse primeiro então Dessa vida eu não desisto, eu sei É que o amor tá aqui dentro Vou extravasar E só se morrer sem eu nas horas da vida Você pede licença pra continuar E sozinho essa luta vira como um dia Deixa eu ir na luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Você pede licença pra continuar E sozinho essa luta vira como um dia Deixa eu ir na luta, não posso parar A vida não tá fácil A alegria virou A missão A missão aprendi daqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desabora Mas Deus não tem forças pra continuar Em nós que eu me lembro, mas não posso parar E se eu ir na luta, não posso parar E se eu ir na luta Deixa eu, não posso parar E se eu ir na luta Deixa eu, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Você pede licença pra continuar E sozinho essa luta vira como um dia Deixa eu ir na luta, não posso parar E sozinho eu sigo nas horas da vida Você pede licença pra continuar E sozinho essa luta vira como um dia Deixa eu ir na luta, não posso parar A vida não tá fácil Não, não é A alegria virou E sozinho a missão aprendi daqui Dentro desse meu coração Eu aceito resposta até desabora Mas Deus não tem forças pra continuar Em nós que eu me lembro, mas não posso parar E se eu ir na luta, não posso parar E se eu ir na luta E se eu ir na luta, deixa eu Eu não posso parar E se eu ir na luta, deixa eu Eu não posso parar A missão aprendida Dentro desse meu coração E se eu ir na luta, deixa eu A gente que vai acompanhando E depois transformar Música A böluta mois Sociético A esp Municipal daianza A espinhada 结idinha A espinhada A espinhada A espinhada E a espinhada A espinhada